Música Então sejam muito bem-vindos ao Cobaça, nesta excursão da Ciência Viva. Estamos perante um dos mosteiros mais maravilhosos da epopeia cisterciense e dos momentos mais interessantes em Portugal, por, utilizando a terminologia Frei Manuel dos Santos, ser um corpo vivo que esteve sempre em movimento, quer nos 680 anos da ocupação cisterciense, quer após 1833, na época pós-cisterciense. Estamos aqui no escadório da entrada principal, frente à fachada barroca do tempo do João Torriano. Na fundação, na Idade Média, isto seria muito diferente. Confesso que nem vos sei dizer se a fachada principal da nave era aqui ou se seria noutro sítio. Podíamos divagar sobre esse tema. O que sei é que a aula norte, e esta fachada estende-se por cerca de 200 metros, a aula norte, que é aquela que corresponde à conjugação de 13 edifícios, e a aula sul foi feita já no século XVIII na mímica da aula norte. É engraçado, quem tiver noção dos pormenores de construção, por exemplo, na cornija em cima que acompanha em pedra, e depois é interrompida por aqueles colonelos, veem que nas pedras de Ango, daqui não conseguimos ver, só lá ao pé, como eram 13 edifícios distintos, de lá para cá era o Palácio Abacial, onde esteve o Dom Sebastião, passou ali épocas, etc., onde nem o Dom Henrique foi abado-geral de Alcobaça e depois rei de Portugal o conseguiu demover da tonteira da Expedição Africana. Portanto, tínhamos o Palácio Abacial, que antes foi muitas outras coisas, a seguir tínhamos a sala das conclusões ou dos atos literários, que anteriormente foi a sala dos reis, e aqui temos a sala dos reis, que anteriormente foi a igreja do povo, como vos digo, esteve sempre em mudança, sempre em movimento. Portanto, eram 13 edifícios, e ao fazer a harmonização, na pedra da cornija, na simalha, vê-se que ao juntar para esse friso correr de um edifício para o outro, a linha de estrutura é a 45 graus. Deste lado, já foi feito tudo de uma vez, as pedras de canto são pedras inteiras, já não há linhas de estrutura a 45 graus. Ora, nesta fachada, temos lá em cima a tal cruz, que já vos falei há bocado, que é dos canteiros de Fátima, que anteriormente era em botão armado, o tal material que nos anos 30 se pensava que era eterno, e não é? Depois temos a Virgem Maria Padroeira, todos os mosteiros cisticenses. É engraçado, num mosteiro cisticense, na Idade Média, uma mulher não podia entrar, a não ser num mosteiro feminino. Num mosteiro masculino era impensável uma mulher entrar. Mas a padroeira de todos os mosteiros cisticenses era a Virgem Maria. Todos os mosteiros cisticenses têm a fachada o São Bernardo, o São Bento e a Virgem Maria. Este já tem as armas reais ali, o escudo e as armas reais. Foi Dom João I, o primeiro rei, que disse este mosteiro é meu e faço dele o que quiser, mas é outra história. Mas então os cisticenses, como sociedade fechada que eram, tinham o seu mosteiro, com a zona de cerca de princípio, eles iam trabalhar pelas suas mãos, e depois tinham um muro, e o mosteiro ficava no meio da cerca, e a cerca era a zona onde eles trabalhavam. Cedo descobriram que isso não chegava, e depois como eram pessoas de bastante iniciativa, realmente os cisticenses eram monges, eram arquitetos, eram engenheiros, eram hidráulicos, eram teólogos, eram silvicultores, realmente eles eram enciclopédicos. E quando começaram a desenvolver a sua máquina económica, porque só sendo economicamente independentes se é que eles conseguem a verdadeira independência, senão estão sempre na dependência de alguém, como todas, geralmente, como quase todas as outras ordens religiosas. E quando começaram a ter o seu poder, e realmente na Idade Média houve uma época maravilhosa, de grande desenvolvimento, onde a hidráulica teve um papel preponderante, porque a hidráulica era a única força motriz que eles dispunham. Eu tenho aqui dois ou três esquemas, que depois num sítio mais confortável os mostro, e, portanto, além da força do homem e da besta, era só a força hidráulica a única da que eles podiam recorrer. E realmente desenvolveram a primeira revolução industrial no mundo, foi a da água pelos cisticenses na Idade Média. Só muito mais tarde é que veio a do carvão, no século XIX, depois a do petróleo, no século XX, e agora a do XXI, das informáticas e de, sabe-se lá mais o quê. Ora, estamos na nave mais comprida da Península Ibérica, praticamente igual à de Claraval, e quase tão comprida como a de Pontigny, que são das primeiras casas cistercienses, ou da primeira leva, a seguir a Cister. Esta nave tem um aspecto que é fora de lugar, são as naves colaterais que estão quase à mesma altura da nave central. É pena hoje não estar sol, porque o sol faz cantar as pedras. Este mosteiro adquire outra grandiosidade, uma luminosidade, quando tem o astro-rei a ajudar-nos. Infelizmente não foi o caso de hoje. Estou convencido que o São Pedro, ao pensar que tínhamos hoje esta visita, cuja temática era a hidráulica, quis então mostrar de onde vem a água em última instância, e portanto pôs o tempo mais chuvoso. E como eu em Alcobaça, o fim de semana também sou meio agricultor, agricultor de meia tigela, mas também sou agricultor, um agricultor gosta sempre do sol e da chuva. Bom, este chão, como há bocado vos dizia, foi rebaixado pelos momentos nacionais nos anos 30 e 40. Aliás, se virem fotografias mais antigas, o lajeado com os eixos maiores está nesta direção, anterior a 1930 estava nesta direção. Bem, e nos lados ainda veem as cicatrizes. As colunas são bastante poçantes e grossas, há aqui uma série de acidentes arquitetónicos, não merece apenas estarmos agora a divagar sobre isso, mas tem motivado muitos teóricos do passado, por exemplo, Cochereu, que se dedicou que tem um levantamento notável dos Mosteiros Cistocentes em Portugal, encontra aqui um engrossamento da parede a partir deste momento e deste lado é ali mais adiante, ele até põe a hipótese de alcovaça 1 e alcovaça 2. Desculpem com o devido respeito, e tenho muito respeito porque Cochereu não é nada disso, uma nave, isto para ser construído, tem que ser sempre em paralelo, é construído por troços, mas tem que ser igual de um lado e do outro, não pode ser diferente. E não havia mestre de obras ou mudança de veste de obras que deixasse a diferença da espessura da parede ou retomar outro mestre de obras, ou engenheiro ou arquiteto, certamente que faria o casamento, o que não é o caso. Isso tem outra explicação, tem a ver precisamente com os terremotos e os assentamentos diferenciais e os assentamentos que há nas cheias e, portanto, com as correções que às vezes é preciso fazer nas paredes para remendar a coisa. Aqui adiante há um promenor delicioso que é a conduta de água potável passa debaixo do mosteiro e ali adiante temos uma placa que eu depois vos mostro com as duas mãozinhas a apontar, aquaductos, que vamos ver primeiro do lado lá, estamos à espera que a senhora diretora, a doutora Cecília Gil, se junte a nós e quando isso acontecer então sentamos ali um bocadinho no fundo dos bancos e, portanto, eu agora entrava já pelo colostro. Estamos na sala dos reis, não nos vamos aqui atrasar muito porque o nosso tema de hoje é essencialmente a parte hidráulica. Sala dos reis que foi antes a igreja do povo e reparem que a forma desta sala é de uma igreja em que estaria ali a zona do altar. temos a história da fundação do Mosteiro de Alcobaça nestes belíssimos azulejos e aqui mostrar-vos que na maior parte deles lá está o voto de Afonso Henriques da Conquista de Santarém às portas de Santarém que doaria esta zona a São Bernardo. Lá está o São Bernardo a rezar para o sucesso da operação de Conquista de Santarém que está à direita e que vejam que no meio está a água a água está sempre presente no cenário do Cisto de Ciência e aqui deste lado que é na parte da fundação já está o Afonso Henriques a lançar a primeira pedra reparem que a água também está sempre presente o rio da água porque é que a água está sempre presente? Porque os Cisto de Ciências portanto como sociedade fechada que eram portanto o sol vem e vai todos os dias a terra o mosteiro a pedra já lá está a água é que é o elemento corrente que faz a ligação permanente ao exterior e não havia palácio real que batesse um mosteiro cisterciense em condições sanitárias como sociedade fechada que eram no início depois mudaram muito com a riqueza económica maneira de viver e maneira de ser mudou bastante mas a água servia para a imensa coisa portanto para a força motriz o que causou a primeira relação industrial servia para a rega servia para as lavagens nas latrinas no mosteiro cisterciense a água era corrente portanto eles ao fazerem o pupu que ia diretamente na água era logo levado não ficava lá não havia mosteiro real como dizia se pudesse assemelhar ao mosteiro cisterciense na classe na tecnicidade da maneira como resolviam os problemas agora estamos num dos claustros mais bonitos da epopeia cisterciense e dos maiores também estávamos a falar ali daquele canto portanto temos o mosteiro da Alcobaça na sua grandiosidade e nos vários claustros que tem portanto este é o claustro do silêncio de um Diniz onde nós estamos o mosteiro chegou a ter sete claustros portanto aqui a mesma coisa em fotografia aérea e aqui temos então em resumo esquematicamente o que é o sistema hidráulico portanto temos aqui o mosteiro a parte da nave e aqui a parte os claustros só a planta para não encher o desenho e então temos o rio Alcoa e temos o rio Bassa os rios aproximam-se em direcções diametralmente opostas é um sistema curioso ambos rodam de 90 graus e se abraçam antes de passar a garganta da fervença em direcção ao mar é matriz abacial que tem a orientação de estrela dos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste há várias teorias do porquê é assim para o padre dizer a missa virá para Jerusalém há várias teorias eu tenho a minha ao estarem na nave imaginem com o sol portanto não tinham a iluminação era muito mais difícil do que é hoje a iluminação natural era muito mais importante do que é hoje imaginem que a orientação de uma nave deste tipo que melhor orientação é que poderia haver para as questões de insulação quer de verão quer de inverno bom depois do rio os rios são sujeitos aos caprichos da natureza e estamos em zona estamos em zona de clima mediterrâneo portanto aqui em planta temos o alcoa que vem assim roda de 90 graus temos o baça que vem também roda de 90 graus e temos o mosteiro mesmo aqui na junção perto da junção dos dois rios porque esta localização há a célebre lenda da fundação que o Afonso Henrique satirou a seta da Serra dos Alvados e onde foi cair é que era o sítio que foi cair na Chiqueda Chiqueda é a 3,6 km daqui é um sítio onde estão os olhos de água onde nasce a água boa para beber e eu diria e que foi de noite os anjos é que mudaram o local da seta para este sítio aqui eu diria que a história é precisamente ao contrário primeiro o Afonso Henrique não podia atirar a seta não havia seta que a Serra dos Alvados chegasse aqui portanto aí é que era precisa a intersecção dos anjos para levar a seta depois a Chiqueda que é o sítio onde havia pedra recatado com água aí é que era o sítio ideal naquela altura para fazer o Mosteiro Cis de Fiense mas nessa altura e esta já é a fundação 351 do São Bernardo foi a última em tempo do São Bernardo o São Bernardo desde 1132 até o seu trânsito em 1153 fundou mais de 300 mosteiros chegou a ser uma média de 11 por ano esse como engenheiro civil é para mim o maior mistério da Ordem Cis de Ciência não é o eu ter de ser capaz de convencer os reis o Conrado da Baviera o Luís de França a fazer a cruzada ter conseguido pôr um dos seus como Papa em Roma tudo isso exemplos de pessoas pelo dom da palavra conseguem convencer outras há vários exemplos na história para o bem e para o mal para o bem temos Jesus Cristo por exemplo temos o São Bernardo para o mal temos Hitler por exemplo no assim assim temos o Napoleão portanto a história é cheia desses exemplos agora como é que estes homens na Idade Média conseguiam construir 12 mosteiros destes por ano o que é que era o projeto que levavam debaixo do braço aquele grupo dos 12 mons esses confessos que para mim é o maior mistério da ordem cis-de-ciência bom mas voltando à hidráulica temos o rio Alcoa temos o rio Baça e depois temos a levada o que é que é a levada a levada é um rio mais pequeno que é esta linha azul e aqui tem o retorno ao rio e depois tem aqui o braço que segue para o mosteiro a levada é que traz a água para o mosteiro quer para a força motriz como os falava há bocado quer para a limpeza das latrinas para a rega etc para a limpeza da cozinha e na cozinha é um sítio interessante onde vamos ver os dois tipos de água que se encontram porque depois temos a terceira linha que é a conduta de água potável que é esta linha fininha porque da água do rio e da água da levada o monstro sisteciense não havia como há bocado vos dizia não havia condições sanitárias de palácio real que igualassem o do mosteiro sisteciense e aqui no esquema cá temos o rio Alcoa a levada que sai aqui um pouco acima no rio e a levada traz um caudal mais controlado que o do rio que o do rio é sujeito aos caprichos da natureza e aos climas mediterrâneos a levada e o sistema é engenhoso porque tem o retorno ao rio quer dizer se este caudal fosse em excesso eles aqui podiam cortá-lo e ainda trazê-lo ao rio depois nesta zona de chegar ao mosteiro tem aqui vários exemplos que eu não sei que teremos tempo de os ir ver mas são os fontanários tem fontanários lindíssimos e tem um obelisco aqui no meio que é um lago com 620 mililitros com um obelisco central com quatro carrancas muito bonitas pelo menos havemos de o ver ao longe a levada vem do rio Alcoa mas depois temos a conduta de água potável que é esta amarela que essa vem da Chiqueda 3,6 km acima que serpenteia por montes e vales pela linha de nível para trazer a água portanto a água mais pura para os atos litúrgicos para a tonsura para lavarem as mãos quando entram no refeitório e é essa que passa aqui este acidente do nicho de Nossa Senhora do Cláustre não é mais do que o acidente estrutural feito nas paredes das naves colaterais para passarem a linha hidráulica e depois devemos ver este desenho que está curioso tem aqui simbolicamente representado os vários acidentes que isto vai tendo e está o das tais duas mãozinhas que vos falei há bocado mas ainda não vos mostrei devemos ver depois quando passarmos ali que são duas e porquê porque são duas linhas eu demorei tempo a compreender isso são duas linhas porquê porque o lavabo que está do lado lá e já o vamos ver tem uma bonita pia em cima da Itágua onde eles lavavam antes de entrar no refeitório a cota da pia do lavabo está acima ligeiramente acima da cota do pavimento aqui da igreja mesmo o anterior o tal que estava mais alto do que agora e portanto para a água passar debaixo da igreja a água vem da chiqueda em regime de superfície livre escoamento em superfície livre há dois tipos de escoamento em superfície livre e em pressão nas nossas casas a água no tubo o tubo vem cheio em pressão mas aqui era em superfície livre quer dizer a inclinação é extremamente pequena para poder chegar aqui o mais alto possível ora bem e então há um armário na parede do lado de lá a conduta de água potável chega esta cota mais ou menos em relação ao piso da igreja e no armário do lado de lá reparte-se em duas bacias e por isso é que do lado cá são as duas mãozinhas com aquaductos porque simboliza duas linhas hidráulicas e por são duas mas uma continua em superfície livre que é que vai para a cozinha que está daquele lado mais baixo mas para ir para o lavabo como a pedra do lavabo tinha que ter uma cota superior para ter aquele bonito de água a cair no lavabo já é em pressão é ligeiramente a pressão é mínima mas como é um sistema mais sensível que a ser sujeito a entupimentos etc daí o delicioso desta carranca que tem aqui o buraquinho que na linguagem técnica se chama o tropelin à francesa e que à portuguesa os operários dizem tropelin mas que é a boquinha do tropelin quando havia um entupimento nesse sistema frágil então a entupia passava a deitar água aqui e avisava que estava entupido este misto portanto já é muito remodelado vê que aqui também há a tal diferença de cota do sobe e deste ao que passa aqui esta lápida simboliza portanto a construção desta fala do claustro ou fala desta aula do claustro em três anos ainda não tinha a parte sobre claustro eu estou convencido que como digo este claustro também é um mistério de evolução arquitetónica muita coisa podia agora dizer sobre ele não vou adiantar exceto chamar-lhes a atenção quando a conseguirem ver naquele canto ali em cima a célebre gárgula do rinoceronte foi o primeiro rinoceronte trazido da Índia pelos portugueses em 1514 ou 15 cerca disso que o Dom Manuel ficou tão impressionado com o rinoceronte que o mandou ao Papa para o Papa o ver foi de barco ainda aportou ao sul de França para o Francisco de França o ver e depois o pobre do rinoceronte correu afogado que o barco naufragou a caminho de Itália ainda deu à costa ainda foi empalhado ainda foi desenhado pela pena do Albrecht Dura que não ouviu que o desenho do Albrecht Dura que possivelmente vários de vocês conhecem é um desenho fantasioso mas que é do nosso rinoceronte tem outra representação que é uma místula na Torre do Delém e que portanto teve essas duas cenas imortalizadas esta cozinha é do século já do grande que o gel e o enriquecimento do órgão do século tem esta incrível cozinha onde é utilizado talvez pela primeira vez o século na construção de ser engenheiro falar-vos-á do funcionamento do funcionamento elaboradíssimo do sistema hidráulico nesta cozinha e como como isso foi possível acontecer tão cedo e de uma forma tão importante portanto aqui encontram-se duas linhas hidráulicas que é a conduta de água potável que passa aqui nesta parede bem daqui a lado e está nestas carrancas que já vamos ver umas bonitas carrancas em Lior que já tem a torneira de bronze metida na boca não era assim portanto vem as bonitas bacias de liós e as carrancas e a conduta passa aqui se espreitarem aqui vem aqui a conduta como dimensão eu há bocado não me expuso a dimensão a largura do rio é duas vezes a largura desta sala vamos dizer é a nave principal a levada é a nave colateral é por exemplo a distância entre estas duas colunas aqui na chaminé a conduta de água potável é uma coisa a 16 centímetros de diâmetro é assim para ter uma noção da escola e portanto a conduta se está aqui e passa aqui atrás eu estou convencido que isto tinha uma adufa que lhe cortava no pescoço a saída de água depois mais tarde é que põe estas que vê-se que está aqui mal adaptado na boca tem as várias e depois esta conduta dá a volta e vem aquele armário lá atrás é onde sai para o fontanário que está na praça Afonso Henriques possivelmente já o viram fora do exterior por baixo passa não é a levada é um ramal da levada para ser uma pota mais um caudal mais pequeno passa numa bacia que vemos ali ao fundo portanto este não é o caudal da levada o caudal da levada era muito maior portanto é um subbraço da levada que vamos ver a origem dele é o pé da capela do desterro precisamente e atravessa aqui a igreja toda eu estou convencido que passa debaixo do altar moro mas o traçado até aqui não está ainda devidamente estudado vê que tinha três saídas umas a cota mais baixa outras a cota mais alta aquilo que eu vos disse logo no início crescejava com os arqueólogos se fizerem uma sondagem e encontrarem uma conduta de água de Oves-112 porque as condutas de água ou eram ou eram em túnel visitável ou eram à superfície mas uma conduta enterrada com esta dimensão tinha uma vida curta porquê? porque há duas coisas que estragam as condutas pequenas e enterradas primeiras raízes hoje os tubos são maciços são como maciços se conjuntas estanques na altura não eram uma junta entre pedra não era uma coisa estanque uma raiz com o tempo e os assentamentos abatimentos e as raízes entram logo à procura da água e uma raiz quando entra numa conduta ocupa vamos dizer em menos de um ano ocupa a conduta toda até chegar a parar a água a outra coisa que concorre são os roedores são os ratos as ratazanas as toupeiras etc este refeitório funcionou como teatro municipal durante cerca de 90 anos e foi um belíssimo teatro um famoso teatro portanto continuou a ser um templo de cultura mesmo no posto cisterciense continuou a ser um templo de cultura foi a primeira obra da nova direcção geral dos edifícios momentos nacionais a partir de 1929 foi o apiamento do teatro há fotografias do teatro que é fantástico parece um teatro de província em que a única coisa que o distinguimos é que tem as colunas a atravessar os camarotes vem-se as colunas nos camarotes o resto é como um teatro com plateia dois níveis duas ordens de camarotes como onde chegou a atuar a companhia rouba os montanhas exatamente foi um teatro dos mais famosos de Portugal aqui o mosteiro como já vos expliquei várias vezes está em leite de cheia devido a ser os dois rios porque é que eles gostavam tanto do sítio dos mosteiros de cistercienses fazerem leite de cheia há aquele celebradito da patologia latina que é mais ou menos assim São Bento amava os montes São Bernardo dos Valos São Francisco as aldeias e São Domingos as grandes cidades bem porque sendo a tal estrutura fechada precisavam da água para entrar e sair e portanto este local que tinha boa fundação na junção entre os rios e com os dois rios com o Alcoa uma cota ligeiramente superior à do Baça permitia todo o sistema de levadas que atravessava o mosteiro a tal para passarem nas latrinas para passar na cozinha etc eu tenho a teoria não demonstrada mas que as levadas que neste momento vão neste sentido como mostrei naquele esquema de há bocado na origem medieval iam neste sentido que era o direto do Alcoa para o Baça bom simplesmente no tal triângulo que mostrei há bocado e aí se quiserem sentar um instantinho em que tinha boa fundação entre afastado dos rios porque na parte dos rios é como se fosse um vale profundo que está cheio do material de aterro que quando é seco é muito duro mas quando é molhado é extremamente frágil e então quando um mosteiro ao crescer sai deste triângulo que eu chamo-lhe o triângulo bom porque era de boa fundação entre os rios servido pelas linhas de água e plano porque era na planície aluvionar quando saem deste triângulo então sempre que há uma cheia há um assentamento é o caso da biblioteca que há bocado vos referia que assentou mais de dois metros o que em termos da engenharia é inacreditável ora bem aqui este refeitório aproxima-se do vaça e também já padeceu também dos assentamentos também em números que dão que pensar o chão o pavimento entre um canto e outro a diferença é zero o pavimento está de nível a super estrutura é que está inclinada e faz esta ilusão de óptica aqui tem a tal cérebro placa com as duas mãozinhas com os dois dedos aqueductos e do lado lá lá está o outro acidente estrutural e o tal armário ali a cota exterior é mais alta portanto a conduta de água potável entra à altura da porta e ali abrindo aquela porta que agora que ela está fechada à chave ou temos aqui a chave mas tem dentro duas vacias portanto uma que vai para o lavabo e outra que vai para a cozinha e para o fontanário lá fora e portanto partiam ali a níveis diversos como? a níveis diversos a níveis diversos pois lá está para ir para a bacia do lavabo era o tal escoamento ligeiramente em pressão para a cozinha era em seu profício livre eu permitia-me dizer só uma coisa é uma uma interpretação meramente do pessoal mas que eu acho que esta pequena lápida nos diz muito sobre o espírito cisterciense espírito prático isto não está aqui não está aqui por acaso para nós hoje hoje é quase que um elemento decorativo extremamente bonito mas as coisas eram feitas sempre ou quase sempre com um fim em vista com um fim plícito com uma natureza eminentemente prática se bem que depois o lado estético as acompanhasse como é até o caso desta pequena epígrafe era só isto era só isto porque de facto é uma coisa que eu sinto todos os dias neste momento para que a composição da mão é curiosa na parte dos dedos porque esta ideia que é o indicador mas está na parte exterior da mão e a manga aqui com o enrugado do pano o cuidado o cuidado está muito curiosa ora vamos seguir queria chamar-vos a atenção para esta capela um exemplar raro de fachada retado ou seja esta fachada é um altar no fundo é o retado de um altar com as dois pás de cuna salmónica e encimada por uma anunciação do anjo a São José chama-se capela do desterro e vamos ver o que é isso lá dentro neste primeiro material temos uns partidos preparados um gerenogido com pronósticos curiosos que eu queria que pensem o balão com a trouxa o desejo da cultura de Maria a prova de fachada os utensílios do direito inteiro de São José e o menino que dorme tranquilamente sendo vigiado por os dentes que acompanham a sandrada pedida sempre ao longo deste curso a caminho do Egito aqui já já a caminho mesmo o terceiro vai ganhar um reposo na fuga para o Egito o anjo o anjo que acompanha a Sagrada de Família e o anjo que acompanha tem pão e água e portanto o anjo que seguia a sede vivência da Sagrada de Família Maria outra vez aqui vem lá no centro de Serpenta são os que estão e o estado de alto chegada ao fichido o símbolo do Egito da Palmeira é um que é um meio tudo naquilo que pensa da Palmeira caem dois demónios simbolizando a erudia refugios enfim pagados e em contexto católico ser seguradas das guerras aonde foi procurada da Sagrada de Giga a queda do tempo quando Maria chega ao Egito e neste tempo tem guerra imergem monstros que esmoás e se vão desaparecer no céu e finalmente os preparativos para regressos de Giga nove anos da Igreja causa o filho libertado para viagens de regressos de regressos por cima temos é uma portfela cheia de universidade de manhã que eu não tenho tempo para vos falar em detalhe neste momento mas ficam todas as pessoas a voltar cá temos imenso cinco de manhã desde 4 de 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 ao espécie o sol o teto tudo isto é de facto emocionalmente significado a manhã de 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 Legenda Adriana Zanotto